O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. Apesar das diferenças temáticas e estruturais, é inegável a similaridade na construção das atmosferas de suspense adotadas pelos filmes. O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O som ao redor é um filme de 2013, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho.